No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Nesse mês de tantos santos maravilhosos, nós estamos aqui encerrando esse mês com o programa Caminhando com Jesus Cristo e abraçando você que está em casa, abraçando você que está trabalhando, abraçando você na rua, abraçando você de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer continente. Que Deus abençoe todos nós que nessa sexta-feira estamos começando o Tríduo do Espírito Santo aqui no Centro de Evangelização, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera. É pela graça de Deus que nós estamos aqui de novo, depois de ter passado por tanta dificuldade, estamos recomeçando a nossa caminhada sempre rumo ao novo Pentecoste. E abraçando você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, nessa sexta-feira, seja bem-vindo à graça de Deus e o programa Caminhando com Jesus Cristo. Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é Seu nome, em toda a terra, aleluia. Ó Javé, Senhor nosso, quão grande é Seu nome, em toda a terra, aleluia. Oh Javé, Senhor nosso, quão grande é Seu nome, em toda a terra, aleluia. Quando eu olho pro céu, pra lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. Quando eu olho pro céu A lua e as estrelas Pergunto quem é o homem Aleluia Aleluia Caminhando com Jesus Cristo Momento de oração Eu te convido a louvar o Senhor Bendizeu o Senhor nessa sexta-feira Começamos hoje Se Deus quiser o trido do Espírito Santo A missa vai ser 19 horas Como sempre E nós estamos aqui Para glorificar o nome de Jesus Cristo Para bem dizer o nome de Jesus Cristo Você que está vindo na centralização pela primeira vez Olha, o trânsito realmente é um pouco difícil Por causa da BR Mas é só hoje Amanhã vai estar maravilhoso E domingo você pode deitar na pista Que não passa ninguém É melhor não confiar Então que o Senhor te abençoe E vamos agradecer ao Senhor Por tudo que Ele vai fazer Nesses três dias da nossa vida Oração de louvor Senhor Jesus Cristo Eu vos louvo Eu vos bendigo Eu vos agradeço Porque Tu és o Senhor Porque Tu és o nosso Salvador Porque Tu és o nosso Redentor Porque Tu és o dono da nossa vida E o dono dessa sexta-feira Jesus eu te glorifico Jesus eu te bendigo Jesus eu te rendo graça Porque Tu és o dono da nossa situação espiritual Financeira Emocional Tu és o Senhor Tu és o Redentor Tu és o nosso Salvador E eu quero Te louvar Eu quero Te bem dizer Por todos os Teus filhos e filhas Que têm nos ajudado Manter essa obra Senhor Muito obrigado Por cada um Senhor Que tem compartilhado O pouco que tem com essa obra Obrigado Senhor Jesus Cristo Porque nós cremos E recebemos A Vossa graça Todos os dias E somos recompensados Pelo Vosso amor Eu quero Te louvar Pela minha casa Quero Te louvar Pela minha família Quero Te louvar Pelo meu trabalho Pela minha missão E assim vá agradecendo O Senhor Vá bendizendo O Senhor Você que vai estar conosco Nesses três dias Vá agradecendo O Senhor Por essa oportunidade Por essa grande oportunidade Vá dizendo O Senhor Eu Te louvo Eu Te bendigo Eu Te rendo graça Porque Tu és o Senhor Porque Tu és o Salvador Porque Tu és o nosso Deus Pela força poderosa Do Vosso Espírito Eu quero Te louvar Eu quero Te engrandecer Porque eu sei Senhor Que o meu Deus Está vivo Que o meu Deus Me transforma Que o meu Deus Me cura Que o meu Deus Me levanta No meio de todas as dificuldades Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou abençoado Eu sei que venci Eu quero louvar o Senhor Porque eu tenho vencido Nesses anos de tribulações De perturbações De sofrimento De noite escura O Senhor tem sido a nossa luz O Senhor tem nos levantado O Senhor tem nos curado O Senhor tem nos abençoado E por isso eu Te louvo E por isso eu Te glorifico E por isso eu Te rendo graça Porque Tu és o Senhor Porque Tu és o Salvador Da nossa vida Porque Tu és o nosso Deus Senhor Jesus Cristo Meu Senhor e Deus Meu Pastor Você está rezando Com o Padre Moacir Anastácio Eu Te louvo Eu Te grandeço Porque eu sei que nesse dia Você nos transforma Você nos cura E você nos abençoa Obrigado por essa sexta-feira Obrigado Senhor Por essa sexta-feira E obrigado pela Vossa graça Obrigado pelo Vosso amor eterno Obrigado pela Vossa compaixão Obrigado pela Vossa vitalidade Eu quero Te louvar Porque eu sei Senhor Que o meu Deus está vivo Que o meu Deus está do meu lado E eu Te louvo por isso Eu Te bendigo Pela Vossa vitalidade Pela Vossa força E pela Vossa graça Jesus Cristo Filho de Deus Eu quero Te louvar Eu quero Te bem dizer E eu quero Te engrandecer Porque Tu és o Senhor Porque Tu és o nosso Salvador Porque Tu és o nosso Redentor Porque Tu és o Deus Que nos transforma E o Deus Que nos cura E o Deus Que nos muda E o Deus Que nos salva Senhor Jesus Cristo Meu Senhor E meu Deus Eu Te bendigo Eu Te bendigo Eu Te glorifico E eu Te rendo graça Porque Tu és o Senhor Que tem transformado a nossa vida Eu Te louvo por essa transformação Eu Te engrandeço por essa transformação Eu Te louvo por todas as bênçãos E por todas as graças Que o Senhor tem derramado na minha casa Na minha família E na comunidade Renascidos em Pentecoste E nesse lugar de graça Nesse lugar de esperança Nesse lugar de luz e de força Eu quero Te louvar Eu quero Te bem dizer Eu quero Te engrandecer Porque Tu és o nosso Deus Porque Tu és o Senhor de nossa vida Tu és o nosso Redentor Com Jesus Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Com Jesus Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Tenha fé Acredite No poder De Deus meu irmão Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Nós que começamos hoje O Tríduo ao Espírito Santo O Tríduo ao Espírito Santo É algo que está na leiturgia É permitido pela igreja E graças a Deus Que nós estamos aqui Para celebrar E nesse dia Começa também A consagração Das velas de Pentecoste A primeira hoje Eu consagro Ao Pai Amanhã O Filho E domingo Ao Espírito Santo Você vai acender No momento mais difícil Da sua vida É naquele momento Que não tem saída Porque a promessa É essa Acenda no momento Mais difícil E você que não sabe Não começou hoje não Tem 22 anos Que celebramos A semana de Pentecoste Era para ter celebrado Essa semana No último final De semana de junho Mas por causa Da doença Por causa do vírus Eu deixei agora Porque Brasília Já está vacinada Pelo menos 70% De Brasília Já está vacinada Então podemos Celebrar Com confiança Com alegria Mantendo os protocolos Ainda Mas vamos manter Se Deus quiser Vai dar tudo certo No nome de Jesus Cristo A palavra A palavra Luz para a sua vida Vamos meditar Na vinda do Espírito Santo Chegando o dia De Pentecoste Estava todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu Um ruído Como se soprasse Um vento Impetuoso Encheu toda a casa Onde estava Sentados Apareceu-lhes então Uma espécie De língua De fogo Que se repartiram E pousaram Sob cada um deles Ficaram todos Cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falasse Achava-se em Jerusalém Judeus De todos os lugares Da terra E viram E testemunharam Mas o mais Importante É que chegando O dia Da festa De Pentecoste Celebrada A século Pelos judeus Era o dia Da colheita Oito dias O Senhor Tinha voltado Para o céu E ele mesmo Tinha pedido Não se afarte De Jerusalém Espero o cumprimento Da promessa Recebereis o Espírito Santo E sereis As minhas testemunhas Com a palavra Padre Moacir Anastácio A força Que vem da cruz Para você Esses homens Que eu estava No cenáculo Junto com Nossa Senhora E algumas mulheres Eles estavam Em oração Eles não sabiam Que direção Tomar Até porque O Senhor Tinha voltado Para o céu Quem conhecia O poder do Espírito Santo E o próprio Espírito Santo Era Nossa Senhora A Mãe de Jesus Cristo Que estava com eles Esses oito dias Foram de meditação De oração Ele não sabia o rumo E nem sabia o que ia acontecer E de repente Veio do céu Diz a palavra Quando estavam Todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu Um ruído Como se soprasse Um vento impetuoso Encheu toda a casa Onde estavam sentados Apareceu-lhes então Uma espécie De língua de fogo Que se repartiu E pousaram Sob cada um deles E ficaram Todos cheios Do Espírito Santo E daí Para adiante Chamado Esses homens Nunca mais Se trancaram Com medo De ninguém Daí para adiante Eles foram Para as ruas Falar de Jesus Cristo Anunciar Jesus Cristo Testemunhar Para os judeus E para os gregos E para os pagãos Que Jesus Cristo Ressuscitou Dos mortos E ali naquele dia Nasceu a igreja De Jesus Cristo Esses homens Que deram a vida Para testemunhar Jesus Cristo Sofreram Todos os martiros Foram queimados Apedrejados Decolados Tiveram a pele Arrancada Mas eles Não voltaram E nem negaram Jesus Cristo Ressuscitou A força Deste espírito Que nós estamos Pedindo Nesses três dias Estamos pedindo Um novo Pentecoste Para nós E para a igreja Do Senhor Estamos pedindo A bênção Das velas De Pentecoste Porque foi Promessa Do Senhor Para mim Para você No ano De 1999 Deus nos deu Essa graça E assim Nós temos caminhado E assim Nós temos abençoado Milhares e milhares De pessoas Testemunharam Nesses vinte e poucos anos A graça O poder A misericórdia De Deus Quando acender As velas De Pentecoste Então Graças a Deus Nós estamos aqui Eu que escapei Da morte Eu que estive Na UTI Estou muito contente Em poder celebrar De novo Esse momento Esse trido Ao Espírito Santo Porque a semana De Pentecoste Nós vamos celebrar Ano que vem Se Deus quiser Nós vamos voltar Para o Tagapark No nome de Jesus Cristo E vamos de novo Fazer o céu Descer sobre a terra Pela nossa fé Pela nossa confiança Pela nossa esperança No nome de Jesus Cristo E a profecia Vai se cumprir Descerá sob vós O Espírito Santo E sereis As minhas testemunhas Nesse mundo atribulado Nesse mundo Confuso Nesse mundo violento Nesse mundo de treva Diante desse Viro que veio Das trevas Trazido pelo demônio Nós queremos ser Aquilo que o Senhor Disse Vós sois A luz do mundo E sal da terra Nós queremos ser luz Nós queremos ser esperança Mas nós sabemos E reconhecemos Que ser o Espírito Santo Não seremos nada Então nós estamos aqui Para pedir Uma nova unção Um novo vigor E uma nova esperança No Espírito Santo Para testemunhar Jesus Cristo Eu tenho um barco Que navega sobre o mar E que Jesus É o capitão Eu tenho um barco Que navega sobre o mar E que Jesus É o capitão E os marinheiros Que navegam ao seu lado Dizem ter lavado O seu pobre coração Jerusalém Jerusalém Que bonita és Por essas ruas Por essas ruas Essas ruas Andarei Ruas de ouro Mar de cristal Por essas ruas Essas ruas Andarei Ruas de ouro Mar de cristal Caminhando com Jesus Cristo no ar Doe qualquer valor Na Caixa Econômica Federal Agência 2399 Conta corrente 3287 Dígito meia Operação 003 Contamos com a sua ajuda Acesse Renascidos em Pentecostes Ponto com Então mais uma vez Agradecendo você Que tem nos ajudado A manter esse programa A manter essa evangelização A manter essa espiritualidade Renascidos em Pentecostes Agradecendo você Que nesse final de semana Vai estar conosco Vai nos acompanhar Pelas redes sociais Você vai nos acompanhar Pelo nosso sistema E pelas algumas emissoras Infelizmente você não vai poder Consagrar as velas de Pentecostes Porque não se consagra Pela internet E nem pela televisão Nem pelo rádio Você teria que estar presente Se Deus quiser Ano que vem você vai estar Esse ano ainda é limitado Mas ano que vem Se Deus quiser Sem limite nenhum Nós vamos celebrar No Tagua Parque E aí sim Toca Senhor Toca Senhor Com teu amor Com teu amor Tira todo medo Angústia e aflição Toca nesta alma E cura o coração Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com teu amor Com teu amor Cura Cura da doença Que faz o irmão sofrer Toca neste corpo Jesus Rezar por você Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Crendo na vossa bondade Crendo na vossa graça Crendo no vosso poder E na vossa fidelidade Crendo no vosso amor Senhor E na vossa palavra Que diz Descerá sobre vós O Espírito Santo E sereis As minhas testemunhas E é isso que queremos ser Queremos testemunhar O vosso poder A vossa graça A vossa misericórdia Nesse tempo difícil Nesse tempo de sofrimento Nesse tempo de dor Nesse tempo Senhor Jesus Cristo Que muitos de nós Ainda estamos atingidos Por essa doença Por esse vírus Por isso nós te pedimos Nos ressuscite Nos tire dessa situação Meu Senhor E meu Deus Eu que sou testemunho De tantos milagres De tantas curas De tantas libertações Eu te peço mais uma vez Haja na nossa vida Haja na nossa história Haja em todo o nosso ser Que possamos fazer A vossa vontade Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu creio no vosso poder Eu creio na vossa fidelidade Eu creio na vossa luz Eu creio na vossa misericórdia E eu sei que nesse final de semana O Senhor estará conosco O Senhor estará lutando Do nosso lado Nos libertando Nos abençoando Nos santificando E nos ajudando Porque eu sei que o nosso Deus está vivo Que o Deus que está vivo Age na nossa vida Nos dá graça Nos dá esperança Nos dá confiança E nos dá força E nos dá força para continuar Por isso agora Eu entrego nas vossas mãos Pedindo a vossa paz E a vossa fidelidade E a vossa misericórdia Meu Senhor Meu Senhor Meu Deus Eu creio e eu sei Que nesse final de semana Vamos sair dessa terra De Nossa Senhora Cheio de alegria Cheio de confiança Cheio de esperança Cheio de entusiasmo E cheio do teu amor E da tua paz Por isso eu te peço Venha nos tocar Venha nos salvar Venha nos ajudar Venha preencher A nossa alma E a nossa mente Que possamos fazer A vossa vontade O poder da oração Jesus, filho de Deus vivo Eu creio na vossa luz Eu creio no vosso poder E na vossa graça Eu creio na vossa misericórdia E eu sei que o Senhor Vai agir na nossa vida Sairemos daqui Com a espada Da vitória nas mãos Porque o Senhor É o nosso pastor Estamos debaixo Da vossa promessa E da vossa graça Por isso eu confio E eu sei que Todas teus filhos Que terão a graça De passar por aqui Serão abençoados No teu santo nome Por isso Senhor Jesus Cristo Eu te agradeço E coloco Nas vossas mãos O nosso trabalho A nossa missão A nossa luta E te peço Por todos os casais Que estão em dificuldade Te peço Por todos os casais Que estão sofrendo Te peço Por todos os casais Que estão padecendo Te peço Por todas as pessoas Que estão passando Por essas tribulações Eu peço A vossa força E a vossa fitalidade Peço A vossa misericórdia Que a unção poderosa Que a unção poderosa Do vosso espírito Esteja nos santificando Que vejamos Que vejamos a vossa fitalidade Que vejamos a vossa luz E a vossa paz Que vejamos a vossa misericórdia Entrando na nossa vida Entrando na nossa vida Tocando na nossa vida Santificando a nossa vida Curando a nossa vida Que possamos Nesses três dias Também ser curado Ser liberto Ser transformado Porque cremos Senhor Que nesses dias Que honra do Espírito Santo Nesse trido Ao Espírito Santo Veremos a vossa glória Você que disse Lazo Vem para fora Você que mandou Lazo Sair para fora Depois de quatro dias De mortos Nós também estamos aqui Para recomeçar A nossa vida No teu Vosso nome E no vosso poder Jesus Filho de Deus Vivo Contos de nós Necessitamos Da vossa Misericórdia Do vosso comando Ouvir a vossa voz Que diz Vem para fora Como disseste Para a filha de Jairo Talita Levanta E Talita Já estava morta E levantou Como disseste Para o filho da viúva Moço Eu te ordeno Levanta Que possamos escutar A vossa voz E sair daqui No final Desses três dias Cheio do vosso poder Cheio da vossa graça Cheio de confiança E sabendo que contigo Tudo é possível Que a vossa luz Que a vossa força Esteja na nossa vida Nos fazendo Caminhar Contigo Senhor Eu sei que é teu Este lugar Todos querem Te adorar Toma tua direção Senhor Senhor Venha Santo Espírito Os espaços Preencher Reverência Tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Oh sim Oh sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que estás Presente Aqui Reina Senhor Neste lugar Neste lugar Visita Cada irmão Ao meu Senhor Dá-lhe paz Interior E razões E razões Pra te louvar Desfaz Todas Tristezas Incertezas Desamor Glorifica Glorifica O teu Nome Ao meu Senhor Podes Reinar Senhor Jesus Oh sim O teu Poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que Estás Presente Aqui Reina Senhor Neste Lugar Para que a palavra de Deus e a nossa oração chegue a todos que necessitam de uma graça hoje Colabore e deposite o valor que puder na conta Caixa Econômica Federal Agência 23 3 99 Conta Corrente 32 87 Dígito 6 Operação 003 Ou Acesse renascidosemptcoches.com Obrigado pela sua doação Benção Benção Compadre Moacir Anastácio E agora te prepara para a benção quero te abençoar para que tu tenha um final de semana bastante produtivo e que tu seja sempre abençoado. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte se olhar para ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor volte se olhar para ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor volte se rorto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até segunda-feira, se Deus quiser. Não pode ser triste um coração que ama Cristo Não pode ser triste um coração que ama Deus Não pode ser triste um coração que ama Cristo Não pode ser triste um coração que ama Deus Não pode ser triste um coração que ama Deus Não pode ser triste um coração que ama Deus Não pode ser triste um coração que ama Deus Não pode ser triste um coração que ama Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste um coração que ama Deus Por isso eu canto, canto aleluia Não pode ser triste um coração que ama Deus Não pode ser triste um coração que ama Deus Caminhando com Jesus Cristo Com o Padre Moacir Anastácio Para a graça de Deus chegar a sua vida Amém